Ex-executivos do Twitter entraram com um processo na justiça americana contra Elon Musk nesta segunda-feira. Os quatro acusam o dono da rede social, rebatizada de X, de tê-los demitido por negligência grave e má conduta intencional para não ter que lhes pagar a devida indenização. Eles pedem mais de 128 milhões de dólares de Musk, o equivalente a mais de 630 milhões de reais. O bilionário adquiriu a rede social no final de 2022 por 44 bilhões de dólares, à época cerca de 230 bilhões de reais. Os antigos executivos argumentaram que as cartas de demissão não citavam nenhum fato e que funcionários de Musk passaram um ano tentando encontrar fatos para apoiar sua conclusão pré-estabelecida, sem sucesso. Os queixosos acrescentaram que esta é a regra do jogo de Musk, ficar com o dinheiro dos outros e forçá-los a processá-lo na justiça, muitas vezes gerando despesas para pessoas que não têm meios para enfrentá-lo.